Não existe mais força do que o coração, porque pedir com o coração é pedir com a vontade de quem acredita na competência do Brandão, porque o Brandão é a competência, e se a minha escolha foi pelo Brandão foi porque ele é o mais preparado, ele é o mais técnico, ele é aquele que vai fazer do nosso Maranhão o Maranhão melhor, ele é aquele que vai fazer do Maranhão o Maranhão com mais empresas porque o Maranhão ele só vai crescer se o Maranhão tiver uma iniciativa privada forte, se tiver uma gestão competente